é oi e é o bolo de cenoura gostoso é uma delícia aqui e chique ela tem que comer e lavar a mão senão vai dar formiga depois o povo fez uma geladeira tem outra ali mas o outro é demora a assar o outro eu coloquei banana amanhã vem caracol gosta esse aqui é do cenoura coloquei uma cobertura por cima foi, coloquei essa cobertura chocolate e coloquei esse granulado aqui olha aqui coloquei esse aqui pelo lado isso aí gente bolo de cenoura maravilhoso gostoso eita glória Deus é bom demais gente não howでしょう oi oi